Olá amigos do Youtube, aqui é o Sérgio do canal BRMoto e hoje estou indo na concessionária BMW Motorrad Star News de Curitiba para fazer a revisão dos 10 mil quilômetros com apenas 3 mil quilômetros. Vocês devem estar se perguntando o porquê dessa loucura. É que hoje é dia 9 de outubro de 2023, véspera da nossa viagem planejada para Ushuaia. Eu já estava com a revisão da moto de 10 mil quilômetros agendada para fazer na concessionária BMW em Buenos Aires na Argentina, porém ontem o pessoal de lá entrou em contato avisando que não poderiam me atender pois eles haviam agendado a revisão em um feriado nacional prolongado e que só poderiam me atender no dia 14 de outubro e não tinham o que fazer. Isso me deixou bem preocupado, pois não queria atrapalhar o planejamento dos amigos de viagem e não adiantaria nem tentar mudar a rota planejada devido ao feriado prolongado e, o pior, sentido sul para Ushuaia não tem mais nenhuma concessionária BMW Motorrad na Argentina. Como a moto já estava com 3 mil quilômetros, não teria como viajar sem fazer a revisão, pois ultrapassaria os 10 mil quilômetros e perderia a garantia de fábrica. Felizmente o pessoal da BMW Star News de Curitiba concordaram em adiantar a revisão e conseguiram encaixar a revisão hoje mesmo, me liberando para fazer a viagem amanhã. Como podemos ver pelo painel da moto, na realidade ela entrou para a revisão com apenas 2.932 quilômetros. Desta vez fiquei esperando a revisão terminar na concessionária e, para quem está curioso, a revisão de 10 mil quilômetros da BMW F850 GS Adventure ficou em 1.427, sendo 837 de peças e 590 de mão de obra. Graças a Deus, revisão concluída e estamos liberados para iniciar a viagem. E uma coisa que aprendemos é que, num planejamento de viagem longa para outros países, sempre devemos também pesquisar e considerar os feriados nacionais do país de onde estamos indo, isto pode comprometer a viagem como um todo. Falando em planejamento, o maior idealizador do projeto Expedição Ushuaia e Lagos Andinos 2023 foi o amigo Alexandre dos Aventureiros do Asfalto Sem Fronteiras. Nós já estávamos há mais de um ano preparando para o que chamamos de A Grande Viagem. Fizemos muitas compras de materiais que poderiam ser úteis para a viagem. Trocamos de moto. Fizemos viagens teste da moto e acessórios. Participamos do workshop online Pilote o Melhor do Ushuaia, do Cado Gomes, que recomendo muito para quem está querendo se planejar para esta viagem. Nos reunimos e conversamos muito sobre a viagem e as rotas. Enfim, este é apenas o primeiro episódio da série Expedição Ushuaia e Lagos Andinos 2023. Pretendemos lançar um episódio por semana mostrando além das rotas tudo o que aconteceu na viagem. Então, se gostaram, deixem seu like e se inscrevam no canal.